Sempre que pensamos em campos de concentração, pensamos na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, uma realidade que parece muito distante da nossa. Mas, infelizmente, a história brasileira também é marcada pela prisão injusta e trabalho escravo de famílias inocentes. Vem comigo para conhecermos a história dos campos de concentração brasileiros. E aí, pessoal? Eu sou o Júnior Cardeal e hoje o Papa Histórico. Mais especificamente sobre os casos tão pouco conhecidos dos campos de concentração que existiam no Ceará na década de 30. Eram sete campos de concentração usados para conter os retirantes do interior do estado que tentavam chegar à capital durante a grande seca de 1932, na época chamados de currais do governo. Os campos foram construídos em pontos estratégicos, como as margens das linhas de trem, para impedir com mais facilidade o embarque desses retirantes. Eram famílias que queriam sair do interior do estado, para que não morressem de fome e seio. E para evitar que eles chegassem à capital, os campos atraíam os imigrantes com propostas de emprego, assistência médica e alimentação. Ah, mas a realidade era muito diferente. Eles eram mantidos em locais horríveis, tendo de se alimentar de ração, plantas que cresciam ali e até de animais que morriam no lugar. Tudo isso fazia parte de uma política higienista que vinha desde o século XIX, quando uma cega em 1877 levou mais de 100 mil retirantes de todo o estado a migrarem para a capital, que na época tinha uma população de 30 mil habitantes. Passadas algumas décadas, o governo ainda não tinha criado nenhuma forma de ajuda para vítimas da seca. Então, a única solução possível para o governo e a elite fortalezense foi a criação desses campos, para conter esse fluxo de migração e ameaças como potenciais portadoras de doenças e saqueadoras de mercado. E não era pouca gente, não. Só em 1932, foram 73.918 pessoas que ficaram em campos de concentração pelo estado do Ceará, com tratamentos piores possíveis. Além de presos, eles eram obrigados a trabalhar na construção de ferrovias e estradas. Era basicamente uma prisão com trabalho forçado. Então, não é surpresa nenhuma quando digo que morreram pessoas nesses campos. Quantas? É difícil dizer, já que grande parte dos documentos e arquivos oficiais desapareceram. Mas sabemos disso graças a pessoas como o pai de Alzira Lucinda Moraes, que era o coveiro do campo de concentração do sítio Batu. O pai de Alzira contava que eram pelo menos dois ou três por noite que morriam. Vale lembrar que esses campos de concentração não eram clandestinos, mas faziam parte de um projeto desenvolvido pelo governo estadual em parceria com o Ministério de Viação e Obras Públicas do governo de Getúlio Vargas. O advogado Valdeci Alves estuda o assunto, publicou três livros e produziu três documentários sobre o tema. Para ele, a falta de informações é uma tentativa de apagamento dessa história. A mim também. Desde 1982, no segundo domingo de novembro, os moradores de Senador Pompeu e de outros municípios organizam a Caminhada da Seca, com homenagem aos retirantes mortos no campo de concentração da barragem Batu durante a estiagem de 1932. Uma caminhada para que essa história nunca seja esquecida. Esse é o canal Reload e a gente descomplica a notícia.